Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu sempre transmito nos meus endereços telemáticos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no youtube paulomaciel. Liturgia de 14 de fevereiro de 2023, terça-feira, dia da memória de São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, no rito da celebração temos o prefácio comum, ou dos pastores, e o ofício da memória, antífona da entrada. Como são belos sobre os montes os passos do que anuncia a paz, trazendo a boa nova e proclamando a salvação. Isaías 52, versículo 7. Oração do dia, rezemos. Ó Deus, pelos dois irmãos, Cirilo e Metódio, levastes a luz do Evangelho aos povos eslavos. Dai-nos acolher no coração a vossa palavra, e fazei de nós um povo unido, na verdadeira fé e no fiel testemunho do Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 6, versículos do 5º ao 8º, capítulo 7º, versículos do 1º ao 5º e o 10º. O Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e ficou com o coração muito magoado. E disse, Vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e até as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O Senhor disse a Noé, Entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio desta geração. De todos os animais puros, toma sete casais, machos e fêmeas. E dos animais impuros, um casal macho e fêmeo. Também das aves do céu, tomarás sete casais, machos e fêmeas, para que suas espécies se conservem vivas sobre a face da terra, pois dentro de sete dias farei chover sobre a terra, quarenta dias e quarenta noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos que fiz. Noé fez tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, e passados os sete dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, o Salmo de resposta é o 29, versículos 1º A, 2º 3º A, C, ao 4º, 3º B, ao 9º B, e o 10º, refrão 11º B. Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder. Dai-lhe a glória devida ao Seu nome. Adorai-o com o santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo. Sua voz no trovão rebuando, no Seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo. Repitamos. Que o Senhor abençoe com a paz o Seu povo. Agora a aclamação ao Santo Evangelho, com um trecho de João 14, versículo 2. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará. A minha palavra e meu Pai o amará. E a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 8, versículos do 14 ao 21. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu, prestar atenção e tomar cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si, é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes, por que discutís sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tenho olhos, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais? De quando repartis cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam, doze. Jesus perguntou, e quando repartis sete pães com quatro mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam, sete. Jesus disse, e ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, é a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini arroba nova alianca ponto com ponto BR. Não tinham pães. Marcos 8, versículos do 14 ao 21. Pobres discípulos, Jesus os adverte contra o fermento, o ensinamento frio e legalista dos fariseus, e eles se sentem recriminados por não terem trazido nenhum pão para a travessia. Ora, Jesus acabara de multiplicar sete pães, de modo a alimentar a multidão de quatro mil pessoas. Diante deste sinal, não deveria ser exatamente o pão, a última de suas preocupações? Nós somos assim, julgamos-nos importantes e responsáveis, quando gastamos nosso tempo com problemas concretos, quando a única solução nos vem de graça. O melhor, da graça. A todo tempo, Deus derrama sobre nós tesouros de seu amor, mas nós rejeitamos a lição da pequena Teresa de Lisier e nos recusamos a viver como filhos. Somos gente séria. Há muito o que fazer e resolver. O biblista Ebert Roush comenta com lucidez. Jesus manifesta seu espanto e sua dor ao constatar que, na realidade, sua própria igreja, aqueles que ele escolheu e chamou no meio desta geração maldosa, estão prontos a se alimentar do mesmo pão que fariseus e saduceus. A incredulidade, negadora da graça, aparece aqui sob a forma de esquecimento. Eles se esqueceram dos pães, mas, acima de tudo, esqueceram o sentido do Evangelho e de seus sinais. Eles não chegam a compreender que somente é necessário, somente é necessária e suficiente a fé na palavra do Senhor e que ele já tem tudo plenamente nele. Conforme a carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 10. Qual é o ferimento sobre o qual Jesus os põe de sobreaviso? É tudo aquilo que corrompe a simplicidade da fé, observa Rauch. Acrescentando-se a ela sabedoria ou filosofias do mundo, a transição dos antigos que aniquila a palavra de Deus e aquela eterna tentação da vista pela qual gostariam de caminhar os que pretendem alimentar os homens com outra coisa que não seja a graça. Como se vê, os fariseus se resistem ao tempo e dêem os saduceus. A fé do carvoeiro é motivo de zombaria para os doutores. Não basta a confiança em Deus, é preciso rechear a receita, uns toques de esoterismo, umas pitadas de holística, temperinhos orientais, um molho de autoajuda, mexer bem com a pá pelagiana, ir ao forno do racionalismo, quanto mais complicado, mais sublime. E os pobres de Deus, que fazem eles ignorantes dessas sabedorias reservadas a poucos, os pobres vão ao pão. Em cada missa, sobre o altar, lá está o pão milagroso que desce do céu. É de graça, pura graça. Irmãos e irmãs, orai sem cessar, saciarei de pão os seus pobres. Salmo 132, versículo 15. Vamos agora ao santo do dia. dia 14, São Cirilo e São Metódio, São Zenão, São Valentim. Vamos inicialmente aos santos. Cirilo, monge e Metódio, bispo. Comemorados em 13, aliás, 14, de fevereiro. Há quase 40 anos, protegem a Europa, que contribuíram para evangelizar há mais de mil anos. Aos santos e irmãos, Cirilo e Metódio, se deve à difusão da mensagem cristã e participar no leste europeu, em particular, melhor dizendo, no leste europeu, e a importância desta missão levou o João Paulo II a proclamá-los a proclamá-los co-patronos do continente. São talvez mais célebres irmãos santos da catolicidade, Cirilo e Metódio. Apenas dois anos separam os nascimentos. O maior é Metódio, que na realidade se chamava Miguel. e nasceu em 825, em Tessalônica, onde em 827 vem a luz Cirilo, no século Constantino. A história os vê inicialmente divididos. O primeiro se distingue logo como hábio administrador e recebe o cargo de Arconte, de uma província do Império Bizantino. O segundo recebe uma educação refinada em Constantinopla, gramática, retórica, astronomia, música. O que deveria fazer dele um alto dignatário imperial. Mas quando chega o tempo, Cirilo tem uma ideia diferente e recusa. Por volta de 35 anos, o imperador Miguel III pensa em Cirilo quando os Czares do Mar de Azov pedem o envio de um letrado que saiba discutir com judeus e sarracenos. É aqui que os dois irmãos se reúnem iniciando a primeira de inúmeras missões juntos. Dois anos mais tarde, em 863, é a vez da Grande Morávia. O objetivo da missão é a de opor-se à influência germânica com dois missionários que soubessem o eslavo, Macirilo e Metódio. Vão além, provavelmente percebendo as dificuldades de comunicar as escrituras nas línguas oficiais, o latim e o grego, os dois irmãos criam um novo alfabeto. o glagolítico, universalmente conhecido como cirílico. Quarenta caracteres derivados na maior parte de grafemas de cursiva medieval do alfabeto grego. A obra deles é tão extraordinária que o Papa chamando-os a Roma recebe Cirilo e Metódio indo ao encontro deles em procissão. Os grandes esforços aos quais se submeteram debilitam a saúde do mais jovem. Em 14 de fevereiro de 869, Cirilo, que tornou-se monge, morre após uma doença. Metódio é consagrado bispo e continua a missão de sempre, superando hostilidades e incompreensões, instruindo discípulos na tradução dos textos sagrados. São Valentim é santo do dia 14 de fevereiro, mártir na Via Flaminha. Considerado o santo protetor dos namorados, São Valentim é um dos santos mais populares. É padroeiro de Terni e sua festa é celebrada em 14 de fevereiro no Martirológio Romano. No dia 14 de fevereiro encontramos não apenas um, mas dois Valentim sobre o primeiro lê-se no dia 14 de fevereiro na Via Flaminha em Roma nasceu São Valentim presbítero e mártir. Após ter realizado várias curas o insígne da cultura foi assassinado e degolado sob o império de Cláudio César. Sobre o segundo afirma-se no dia 14 de fevereiro em Terni o ditoso São Valentim após ter sido longamente flagelado foi preso não podendo vencer a sua resistência no meio da noite foi secretamente arrastado para fora da prisão e degolado pelo prefeito de Roma Plácido. Os acontecimentos do presbítero romano desenvolveram-se por volta do ano 270 d.C. enquanto se tornava violenta a perseguição do imperador Cláudio o gótico. Este sabendo da fama de santidade que acompanhava Valentim mandou trazê-lo ao palácio e lhe perguntou se era seu simpatizante e se adorava os deuses mas com coragem e firmeza Valentim afirmou que o culto aos deuses era inútil e somente Cristo havia trazido a esperança de um mundo melhor o imperador impressionado pelo ardor do prisioneiro confiou a um nobre romano chamado Astério pedindo-lhe para dissuadi-lo com lisonjeiros discursos Astério tinha uma filha cega desde a idade de dois anos Valentim concentrou-se em oração e a jovem recobrou a visão diante do milagre Astério converteu-se ao cristianismo com toda sua família ao saber da conversão Cláudio condenou Valentim a decapitação que teve lugar na segunda milha da Via Flaminia onde foi sepultado e onde surgiu uma igreja a ele dedicada o episódio do bispo de Terne ao invés aconteceu cerca de 70 anos mais tarde Valentim foi convidado a ir a Roma pelo reitor e filósofo Cratão mestre de língua grega e latina ele tinha um filho chamado Queremão que sofria de uma deformação física que o obrigava a manter a cabeça entre os joelhos que nenhum médico conseguia curá-lo Cratão prometeu a Valentim a metade de seus bens se curasse seu filho mas em uma longa conversa noturna Valentim explicou-lhe que não seriam as suas inúteis riquezas que curariam o rapaz mas a fé no único e verdadeiro Deus então concentrou-se na oração e o rapaz recobrou a saúde diante do milagre Cratão e toda sua família se deixaram batizar pelo bispo junto com outros três estudantes gregos Próculo Éfebo e Apolônio com eles abraçou o cristianismo também Abondio outro estudante filho do prefeito de Roma Furioso Plácido que teve esta incumbência nos anos 346 a 347 teria sido esta data histórica atribuída ao martírio de Valentim o prefeito abalado pela conversão do filho mandou prender Valentim decapitá-lo na segunda milha da Via Flaminha ele o fez as ocultas durante a noite para evitar a reação do já numeroso grupo cristão da cidade após uma primeira e breve sepultura no lugar do martírio Próculo e Éfebo além de Apolônio transportaram o corpo do mártir a Terne e o sepultaram um pouco fora da cidade no entanto em Terne ao saber do ocorrido o cônsul Lucêncio mandou prender os três estudantes durante a noite por medo de que a população o soltasse mandou decapitá-los entretanto a população a pedido de Abondio enterrou os novos mártires na mesma sepultura de Valentim muitas analogias inclusive o lugar do suplício e do sepultamento acomunam os acontecimentos do Valentim de Roma com o Valentim de Terne para evitar a suspeita de ser um único mártir em ambos os casos fala-se de um corajoso testemunho de fé e cura milagrosa que provocaram conversões e de um martírio por decapitação na segunda milha da Via Flaminha certamente deve-se aos beneditinos que na idade média eram custódios da Basílica de Terne a difusão do culto de São Valentim em seus mosteiros na França e Inglaterra onde começou a ser chamado Padroeiro dos Namorados esta origem funda-se em um antigo escrito do inglês Geoffrey Chaucer que narra no dia de São Valentim os passarinhos começaram a dançar em ritmo de amor em meados do mês de fevereiro na Europa a natureza começa a despertar-se do letargo invernal por isso São Valentim tornou-se o santo que anunciava a primavera iminente não é por mera casualidade que às vezes ele é representado com o sol na mão outro santo São Zenão mártir na Via Ápia Zenão ou Zeno foi indicado como presbítero pelo Papa Pascual I que transferiu seus restos mortais para o oratório a ele dedicado na Basílica de Santa Prachetes em Roma o santo era venerado no século VII em um lóculo da catacumba de Pretestato ao longo da Via Ápia depois restaurado por Adriano I olha vários santos no dia de hoje São Valentim São Zenon São Cirilo e São Metódio rogai por nós Shalom Adonai uma expressão hebraica que significa a paz de Deus El Shaddai significa Deus Onipotente Deus Todo-Poderoso ele proverá e Maranata do dialeto de Jesus o aramaico para o português significa vinde Senhor Jesus nossos irmãos evangélicos ou protestantes dizem Maranata não importa a pronúncia de católico ou protestante o significado é o mesmo é a segunda vinda de Jesus para o juízo final não perca a graça que Jesus nos deu ao morrer e ressuscitar pela nossa salvação perdão Senhor pelos meus pecados passados presentes futuros físicos espirituais pecados do pensamento palavras atos omissões e me dê a vida eterna Senhor Jesus eu quero a vida eterna convosco meu Jesus oooos oooos